Paz, um sentimento tão almejado e ao mesmo tempo tão difícil de ser alcançado, até porque às vezes parece que caminha na contramão da vida, pois se viver significa movimento, tensão, busca, turbulência, etc., morrer representa paralisação. É fato que, de modo geral, o ser humano comum se alterna entre a paz e a inquietação. Atingir a plenitude da paz é para poucos. Digo isso porque entendo que a paz é semeada no interior do sentimento de sabedoria. Para alcançá-la, é necessário realizar o alinhamento da vida, ou seja, conseguir permanecer entre a calmaria e o movimento, a falta e o preenchimento, o ontem e o amanhã, enfim, na fronteira dos aparentes opostos. Sentimento publicado no livro Falando de Sentimentos com Beatriz Breves pela editora Mauá de X. Atenção de 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 A